Adotar uma criança ou adolescente é um ato de amor e também exige cuidado e preparo. Antes de adotar é preciso ter todo o conhecimento sobre a responsabilidade do ato e o que a lei diz sobre o tema. Rita é mãe de três homens e sempre sonhou em ter uma menina. Quando o filho mais novo completou 18 anos, ela decidiu adotar. Mas antes de tomar essa decisão tão importante, Rita optou pelo apadrinhamento afetivo, que é quando uma família passa a conviver com um acolhido, mas ele continua morando em abrigo. Lá, conheceu a Patrícia. Tinham duas meninas, ela e uma outra menina dentro do perfil que eu queria, mas quando ela abriu a boquinha, que ela falou o nome dela, aquilo ali, eu já falei pronto, é agora. Mas eu não, não, inicialmente não tinha essa ideia da adoção porque eu não sabia que ela estava para adoção mesmo. Antes de conseguir realizar o sonho de adotar, os pretendentes precisam passar por um curso de preparação, uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, os pais conhecem os desafios da adoção. Cada cidade tem o próprio curso, que é realizado por grupos de apoio, varas da infância, promotorias, defensorias públicas e instituições de acolhimento. Para padronizar esse método, a ONG Aconchego de Brasília elaborou um livro com o passo a passo, explicando como é feita a preparação dos futuros pais adotivos. A ideia é orientar profissionais que trabalham com adoção a conduzirem o curso. Esse livro, ele propõe um roteiro de oficinas. Não significa que as pessoas devam fazer exatamente como está, mas ele propõe um roteiro, onde tem para adoção seis oficinas com os adotantes. São vistos a motivação, expectativas, o desenvolvimento da criança, a origem da criança, o filho idealizado, né? Então, todas essas questões são trabalhadas e desenvolvidas nas seis oficinas. O livro foi entregue nas mãos da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrigui, pela Fabiana Gadelha, que é voluntária da ONG Aconchego e mãe adotiva de duas crianças. A ideia é incluir o material no site do Conselho Nacional de Justiça para facilitar o acesso dos profissionais que trabalham com adoção e expandir o curso.